Olá, pessoal! Se sentindo um tanto azul hoje? Então vieram ao lugar certo! Temos muitos ingredientes azuis pra satisfazer a todos os sentidos! E vocês já estão salivando? Dois wraps azuis chegando! Nham! Ah, o que está acontecendo? Que lugar é este? Vamos viver o azul, baby! Óculos de natação? Será que vamos mergulhar? Eu não sabia que tinha uma piscina aqui! Eu realmente gostaria de ter uma roupa de banho! Ou pelo menos pé de pato! Preparado? Ei, a água está logo aqui embaixo! Eu adoraria dar um mergulho! Agradável, não? Confira! É uma pequena criatura marinha azul! Parece fofinha! Uou! Esse cara está super animado! Bela pescaria, hein? Preciso pegar um pouco de ar! Ufa! Oh-oh! Melhor fora do que dentro, né? Ei, o que está pendurado na sua boca? Preciso de ajuda? Enfim, de volta aos negócios! Você acha que eu poderia comer esse tubarão de goma inteiro? Olha o tamanho dessa coisa! É hora de dar uma chance! Hum, o sabor é de mertilo! Parece muito bom! Mas o meu é fofo demais pra comer! Azar, tô com fome! Hum, deliciosamente puxa-puxa! Olivia, ele tá fugindo de mim! Meu espaço pessoal, por favor! Com medo de um tubarãozinho? Será que eles gostam um do outro? Oh, que romântico! Vá você, Léo! Não, você! Oh, tudo bem! Eu sou o cara mais sortudo do mundo! Quem não ama refrigerante azul? Aposto que está fresquinho e borbulhante também! Um brinde! Oh, é bem mais acerto do que eu esperava! Será que expirou o prazo de validade ou algo assim? Oh, muito melhor! Hum, com licença! Agora sou eu! Não tenho certeza se isso é menos arrepiante! Você acha que sabe o que tem aí? Com certeza é apenas doce! Eu serei o juiz aqui! Vou garantir a segurança! Não quero nenhum germe aqui! É só doce, viu? Não! Não coma isso, Olivia! Olha só! Eu poderia mergulhar um pouco! Ah, sim! É isso! Parece gostoso, hein? Doce e azedinho, baby! Você se importa se eu mergulhar duas vezes aqui? Você não ousaria! Uhul! Festa no banheiro! Isso parece muito divertido! Só não deixe essa coisa dar a descarga! Pedra, papel, tesoura! O papel ganha! O que é isso? Uma faca de samurai doce! Legal! Será que ela tem poderes mágicos? Oh! De repente eu estou sentindo algo! Eu sei o que isso me lembra! Só tenho que ficar centrado aqui! Veja esses movimentos! Eu e as árvores somos uma coisa só! E estou em sintonia com a terra abaixo de mim! Ah, sim! Estou pronto! Estamos em paz! Minha vez! Ah! É chiclete em pó! Aposto que vou enlouquecer com esse sabor! Quanto eu preciso para fazer uma bola? Só tenho uma maneira de descobrir! Ah! Estou só trabalhando por aquela bola! Boa consistência aqui! Segure-se todos! Olha só! Não deixe cair! Sabe o que poderia ser mais divertido? Ei! Desculpa! Está tudo bem! Aqui vamos nós de novo! Uh! É o mundo inteiro! Mas veja como é minúsculo! Que gosto será que tem? Com certeza é mais mole do que eu pensava! Hum! Super macio também! Parece bom! Sabe? De repente me sinto tão leve! Como se estivesse flutuando sobre a terra! Ah! Olivia? Tem alguém em casa? Você tem que estar aí! Esse lugar é realmente grande! Acho que estou vendo a minha casa! Ei! Eu sempre quis ir ao Havaí! Você está ouvindo? É música! E está presa aqui dentro! E está bem alta também! Ah! O que aconteceu? Minha música te acordou! O que é? Sol de grilos? Será que tem insetos de verdade nessa coisa? Uou! Isso parece muito maior agora! Uau! Esse lugar é incrível! Escolha um bom lugar! Olha só os grilos! Eu me pergunto se eles têm um TikTok! Eu certamente assistiria! Bravo! Bom trabalho! E parece que estamos de volta! E eu sou com fome! Léo! Não! Você não pode comer esse carinha! Eu te imploro! Não faça isso! Você não quer me fazer chorar! Corre! É tão nojento! Tudo bem! Se você diz... Vem aqui, rapazinhos! Vamos abrir juntos! Vamos abrir juntos! O quê? Essa coisa não é real, é? parecem bem reais pra mim! Quem considera isso como comida? Nenhum inseto vai chegar perto de mim! Isso foi um tanto dramático! Acho que só resta uma coisa a fazer! Comer o escorpião! Comer o escorpião! Ei! Isso não é tão ruim! Estou com tanto medo! Estou chegando terrivelmente perto agora! É agora ou nunca! Até que foi gostoso! O que está acontecendo? Eu estou virando Hulk! Vamos ver o que essa super força pode fazer! Oh, seus! Essa foi por pouco! As minhocas da Olivia! Ela não vai querer, né? Ainda estou com muita fome! E são da minha cor favorita também! Não podem ser tão ruins! Uou! Fiquem longe! Isso é melhor que salgadinho! Hum! Oh-oh! Meu cérebro está fritando! Tudo parece mais claro agora! Eu odeio insetos! Você acha que poderia passar um dia inteiro comendo comida 100% azul? Experimente e compartilhe este vídeo com seus amigos! Inscreva-se no nosso canal no YouTube para nunca perder a diversão!